E aí pessoal aqui é a Gaia e eu queria fazer esse vídeo de agradecimento a todos que estão assistindo o meu canal recebi hoje essa notícia do YouTube que é uau as visualizações do seu canal subiram 82% porque você publicou mais vídeos e conseguiu mais visualizações por vídeo do que antes eu não sei se isso aí é um parabéns do YouTube ou quer dizer que o algoritmo agora tá gostando de mim mas de qualquer forma isso é muito bom eu fico muito contente que está demonstrando que as coisas que eu estou fazendo é algo que as pessoas estão gostando pelo menos eu quero acreditar que seja isso e portanto agradeço todo mundo que está assistindo e gostaria de tomar esse vídeo para falar um pouco sobre o futuro do canal como estão acontecendo as coisas o que eu tenho feito inclusive porque quem assiste o meu canal e quem segue quem já é seguidor há algum tempo tá vendo que teve algumas mudanças no canal em especial eu comecei a fazer live de forma mais corriqueira quase todo dia eu tenho feito live ou a cada dois dias eu tenho feito live dia sim dia não e o que tá acontecendo é que eu percebo eu percebo que eu prefiro fazer Live pois é uma forma de poder conversar com vocês eu gosto de fazer vídeos de conversa como vocês podem ver como falo sobre o meu canal meu canal é um lugar que ele se baseia na ideia de conversação é uma discussão com pouco nenhuma edição só um microfone uma câmera e você assistindo porque eu acho muito mais interessante isso eu não sou uma pessoa que gosta muito de coisas altamente editadas eu não assisto vídeos altamente editados eu não assisto esse tipo de coisa eu gosto mais de uma conversa uma conversa é bem argumentada e gosto de ver a pessoa por isso que eu também não gosto de podcast é eu não assisto podcast mas eu assisto blogs eu assisto grandes discussões longas com pessoas que eu posso observar então eu acho interessante eu não vejo muitos canais assim eu sei que não é algo que é um trend do YouTube 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 não gosta disso as galeras do YouTube não costumam gostar mas eu tô fazendo algo que eu acho interessante eu espero que mais pessoas assistam e pelo que tá acontecendo mais pessoas estão gostando desse tipo de coisa então eu agradeço todo mundo que tá assistindo é eu pretendo fazer mais desse tipo então vai ter mais lives eu ainda tô pensando em fazer uma agenda de dias com lives específicas então eu não sei exatamente como é que vai ser mas eu vou conversando com vocês a gente vai decidindo ao longo do caminho é os vídeos que eu faço eu pretendo deixar em análises mais curtas ok e também pretendo continuar com shorts aqueles vídeos de 30 segundos ou menos porque eu tô vendo que vocês estão gostando de alguns shorts especialmente quando eu faço uma crítica uma análise bem rápida de um filme ou de um filme ou de uma série etc eu pretendo fazer mais esse short eu não sei se o short que eu faço de piadinha que eu faço de vez em quando vocês gostam como que eu fiz a piada lá de League of Legends não sei o que eu não sei se vocês se interessam por isso mas às vezes eu faço eu acho divertido e é isso aí é mas me contem me contem o que vocês estão achando o que vocês preferem quanto às aulas de latim é de latim literatura e tal as pessoas não parece que estão gostando muito desse vídeo então você que é inscrito você que segue meu canal me diga o que que você pensa disso porque eu tinha feito um canal para dar aula mas eu não vou ficar com dois canais eu quero ficar só em um eu quero focar só em um canal e eu quero saber porque se eu posto vídeo sobre aula ninguém assiste ninguém gosta ninguém vê eu não sei vocês não querem ver vídeo de aula o que eu tô pretendendo fazer testar é fazer com que minhas aulas sejam em lives ok fazer live de latim fazer live de criação literária e etc porque talvez por lá e as pessoas prefiram então eu quero ter certeza disso ok gente quero ver se é isso que vocês preferem e tal eu vou testar com algumas lives de aula de latim para ver se é algo que vocês acham interessante então a gente vai conversando sobre isso mas eu não sei quanto a questão das aulas eu vou fazer mesmo por lá e vamos vendo vamos conversando etc outras atualizações gerais eu tenho ficado muito mais ativo no instagram eu tenho feito vídeo de canto no instagram porque canto no youtube dá muito problema eu até fiz uma pesquisa com vocês de fazer live de canto eu acho que não vai funcionar aqui no youtube talvez eu faça de karaokê ok live de karaokê eu tenho que testar para ver se o youtube não vai derrubar meu canal eu tenho medo disso é o youtube já quase derrubou meu canal já quase removeu meu canal então eu não gostaria que isso acontecesse mas eu tenho ficado mais ativo no instagram então é importante me seguir no instagram que eu faço eu anuncio novas coisas que vão acontecer no canal e etc eu comecei também com tweets a fazer live lá porque eu tava pensando em fazer as lives de jogos meus aqui só que eu acho que não bate eu quero deixar meu youtube mais para as minhas análises para as minhas aulas para as minhas críticas para esse tipo de vídeo e o tweet vai ser esse lugar onde eu vou jogar jogos que eu acho interessante ou eu vou passar um tempo com meus amigos jogando e conversando sobre assuntos então se você gosta do que eu faço e quer ver conteúdo mais leve quer ver eu tendo assim conversas mais descontraídas falar sobre assuntos que normalmente eu não vou falar aqui no canal mais como sei lá falar sobre economia falar sobre política falar sobre anacocapitalismo sei lá eu vou fazer mais isso nessas outras lives porque são lives descontraídas e não são análises profundas que eu tô fazendo nesse canal no meu youtube meu tweet meu instagram tudo é a mesma coisa no instagram é victor gaigaia mas o meu tweet é minha twitter é o meu twitter também eu resgatei meu twitter também é gaigaia meu facebook é gaigaia então você pode procurar gaigaia que você vai me achar em qualquer um desses lugares e vão poder me seguir por esses lugares então é por esse caminho que está andando o canal eu vou fazer mais lives eu prefiro lives porque eu posso conversar com vocês parece que vocês estão gostando mais do canal agora que tem mais lives os vídeos é os vídeos eu vou também fazer os vídeos curtos comentem aqui ok comentem aqui o que que vocês estão achando dessa dessa transformação do canal com lives comentem se vocês gostam da ideia de eu fazer lives de aula ao invés de fazer vídeo de aula porque as pessoas não estão vendo meus vídeos de aula ok só estão vendo os vídeos antigos porque o youtube o algoritmo do youtube tá me ajudando nisso agora não me ajudar milhares que eu lhe eu que eu acho queréia de alargue deamaan um vídeo de aula então ele me dá milhares de views nos meus vídeos antigos de aula mas não 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 eu acho que quando faço uma nova de falar as pessoas não assistem então me digam vocês preferem uma live de aula aula de latim aula de português aula de de criação literária que eu posso fazer que eu acho que é melhor que até posso conversar com vocês posso tirar as dúvidas de vocês então comentem se vocês que vocês acham das aulas de live de aula comentem das lives vocês gostam me sigam nos outros lugares para ter mais informação de quando eu estiver online e é isso galera eu tô ainda atualizando vou criar o membro do canal ainda tô pensando o que que eu faço dos membros do canal talvez até faça um vídeo sobre isso e pergunte o que que vocês gostariam para membros do meu canal é e é isso galera aqui foi agradeço eu tenho como meta pessoal se vocês quiserem me ajudar vocês podem ajudar muito dando like em todos os meus vídeos compartilhando os meus vídeos comentando os meus vídeos que ajuda o algoritmo do YouTube me ajuda a divulgar eu gostaria muito que o canal chegasse até o final do ano em 20 mil na verdade gostaria de chegar a 50 mil no final do ano mas é impossível de acontecer mas se eu chegar a 20 mil já é muito interessante porque mostra que esse tipo de vídeo que eu faço é é um vídeo que apesar de ser tão diferente do que as pessoas procuram no YouTube ainda assim tem um público tem galera que gosta tem galera que gosta de uma análise mais profunda mais argumentada mais lenta sem edições extravagantes que seja eu conversando com vocês e isso mostra que há essa possibilidade então é isso por fim agradeço novamente todo mundo é vamos esperar eu espero que meu canal cresça espero que mais gente se interessa e eu espero que que a gente seja uma grande alcateia de pessoas aqui podendo conversar falar sobre vários assuntos analisando profundamente animes analisando literatura analisando música analisando com propriedade de uma forma objetiva e mais interessante do que eu vejo muita gente analisando assim de maneira bem bizarra a como acontece no YouTube Ok então é isso galera que foi gagaia até a próxima pessoal falou a próxima pessoal a próxima e